E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaz e seguinte, hoje eu vou entrar em um campo de batalha gente sinistro, tô aqui pra fazer olha só mais um versus pessoal o corredor da morte versus o Adder, Nero personalizado o novo, na verdade só Nero né gente, porque aqui, mano ali fala Nero Custom, só que ele é pelado mano, não é tunado, sacou? Então gente, vamos que vamos, velho na miniatura eu vi que tá muito distante o corredor dessa nossa plataforma e olha só, mano que carro lindo velho, todo black, até a roda é preta gente, você é louco tiozão, olha só os inimigos ali gente, olha os inimigos nossa galera, eu tenho que dar um super salto pra eu conseguir passar de um lado até o outro gente, agora vai ir mano, nossa, um detonei, um detonei, opa, opa, só vamos, amassei mais um rapaz, tô fazendo a limpa, gente, amassei o Murilo, ih rapaz, o sabão eu não consegui eu acho, ih rapaz, mas não consegue né Moisés? gente, eu só sei que eu mandei o super ultra mega ataque, olha só aqui o Rodriguinho gente, e o Rodriguinho, beleza? Chumps gente, aí que vem a dúvida, eu fico aqui esperando essas duas pessoas passarem ou eu dou o pé? Eita, nós nossa gente gente eu não acredito que ele bateu e conseguiu detonar aquele brother mano, o que que tá acontecendo neste jogo eu acho que não é tão difícil assim eu acho que a galera que teve um pouco de azar eu pelo menos acho também não sei né meu filho nossa, dá pra ir em cima do obstáculo gente, boa, vou precisar vazar daqui nossa, que louco então gente, espero que vocês gostem já faz alguns dias que eu não fiz mais últimas equipes com esse other, então já quero ver todo mundo aqui embaixo ó explodindo aquele super like porque eu tô de olho filhão nossa velho, olha só o tanto de rampa que eu tenho que subir pra chegar aqui no topo isso aí é louco tiozão pelo menos um tio já foi nossa gente, se é louco eu quero ver quando eu tiver naquele corredor sinistro da morte mano, sensacional sensacional eu sou boss galera, eu tô aqui com o carro black o dark vai pegando filhão nossa, amassou gente ele foi amassado ele foi amassado o meu time gente é um timinho bom é um timinho good conseguimos vencer eu mandei apenas um kill mas o Lucas conseguiu dois kills da minha equipe então gente, fiquem ligados já vão lá pegar aquele almoço porque eu acho que esse vídeo tá sendo perto do almoço, certo? e venham comigo porque o segundo round galera vai ser simplesmente ó pica neguinho vamos nessa capitão uou tô de volta galera ó, na fúria na habilidade eu vou passar a mil oba ó, já comecei com sinalizador ih rapaz, será que eu vou ou será que eu não vou gente ih rapaz, eu poderia ter ido hein mas ok, vou ficar aqui sem problemas gente uma pessoa da minha equipe já foi eliminada cê é louco o tenso que a gente precisa pegar muita velocidade aqui hoje é um ataque veloz demais gente a galera precisa pegar muita velocidade com o Nero pra alcançar o outro lado da base porque olha só gente como que eu tô distante da plataforma cê é louco tiozão esse aqui já vai pra cova gente ih rapaz nossa gente eu pensei que eu ia chegou o momento de atacar chegou o momento de atacar nossa gente fui salvo pelo gongo meu se acredita meu olha isso gente que distante que tá nossa só vamos galera só vamos sabe a porquê gente porque aqui tem coragem nossa gente tô um pouquinho tenso tô um pouquinho tenso ali na frente tá aquela caixinha da Meryl Water então aqui meu filho só vamos no grau só vamos né rapaziada mano eu aprendi uma coisa que aqui tem que ter coragem velho opa dei aquele dívida do ronaldinho oba vamos nessa já vou e a mil gente eu não vou não vou ficar muito tempo aqui de buenas nossa essa parte aqui é tensa passei gente consegui passar gente eu quero ver quem que tá confiando em mim só vamos rapaze vamos que vamos que aqui o barato é louco nossa me levou mano eu tava no último obstáculo Murilo beleza você merece esse kill você merece esse kill mas depois meu filho quando você tiver no corredor aí você vai ver o que vai ser bom pra ti meu filho gente eu quase que consegui passar o corredor é bastante complicado hoje eu preciso dar um salto gente com o com o Adder literalmente é um salto porque o corredor tá no meio e as duas plataformas do super estão muito distantes então ó pega a velocidade pra eu conseguir passar pro outro lado se é louco tiozou olha só o lucas gente esse daqui é um menino bom é um menino doido hehehehe gente ele vai conseguir 3 6 7 8 kills em um round velho mano ele simplesmente ou no eu tô bastante chateado porque eu tava no último obstáculo gente eu devia ter esperado um pouquinho mais pra ter avançado eu não sei porque ele tá explodindo tudo eu acho que pra galera não roubar isso é louco mano gente palmas esse daqui foi um jogador picaneguinho de classe de classe ó já conseguiu na ali um killzinho pessoal vamos rapaz eu tive azar mano eu tive azar o Murilo conseguiu um kill contra mim gente enfim o lucas tem apenas 2 minutos pra detonar 4 pessoas senão a minha equipe perde então gente se eu voltar com vocês no próximo round é sinal que a minha equipe venceu certo então fica ligado que o mano lipão já volta eu não acredito que a minha equipe perdeu velho ele tava com o com o jato o lucas mas não consegue né Moisés gente ele tava com o jato e não conseguiu 4 kills chegou mais um round e o brother da minha equipe não consegue né Moisés gente na verdade ele tinha que pegar mais de 4 kills pra gente vencer e velho esse nero aqui é especial olha só todo black isso é local to zone e os outros é others eles estão normais ó com a roda normal e o meu é black 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 edition papito oba vamos lá gente em busca de um kill porque se hoje iiii mas não consegue né meu se hoje galera não for pra onar eu nem jogo então já vou e aqui na alta velocidade gente hoje só vai ser kill na velocidade porque como eu já falei antes esse corredor tá bastante distante tá bem no meio das duas plataformas obviamente só que tá bem longe gente assim ó nossa senhora velho ele me escamou o tenso que toda vez que eu erro gente eu volto eu preciso andar muito pra subir pra base então não é bom a gente ficar caindo mais muito eu tenho que que só passar pro outro lado quando eu tiver certeza mesmo que nada vai me atrapalhar vamo nessa papito aqui ó nofa meu eu pensei gente que eu não ia conseguir passar pro outro lado aqui da base opa 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 passou raspando eu acho que eu peguei o kill você amassou você amassou o gamer moi eu só falo pra vocês que eu joguei um absurdo hahaha vamo que vamo gente nossa velho consegui passar pro outro lado certinho nossa que safado mano que safado meu e gente olha a velocidade que eu pego com o nero toda vez que que eu que eu vou tentar passar pro outro lado ó e vencemos porque gente hoje eu to sentindo que a gente vai ganhar hahaha então assim que chegar o próximo round eu já volto com vocês consegui apenas um kill de novo vamos ver se eu consigo double kill depois vamo ver gente então só vai ae focou gente olha só nosso el bigodon musculoso demais gente eu deixo ele sem roupa pra eu conseguir andar mais rápido com ele hum biribão hahaha gente eu não vou ir é naquele primeiro obstáculo porque se a galera bater a gente tiver muito na ponta ó ali onde que eu to mirando gente eita pô se eu tiver muito na pontinha as vezes a galera consegue me derrubar então é melhor a gente evitar certas situações certos momentos e tem muita gente velho to aqui impressionado como que tem tanta gente de nero cê é louco joe cê é louco joe cê é louco mano pera de ficar aqui mano to ficando pistola contigo pera joe pera mano ta doido é tu é louco é mano tu é doido beleza gente fiquei aqui se eu não for velho eu vou ficar lá até o final a gente tem pouco tempo lembrando que essa essa batalha aqui gente nossa nossa que isso mano que isso nossa que isso velho apareceu do nada um nero atrás de mim gente eu não sei o que falar mano to triste vai to mega triste vai cê é louco joe gente do nada apareceu um nero atrás de mim eu acho que tem alguma pessoa que ta fora do radar alguma pessoa oculta ih rapaze antes eu tive sorte agora eu tive azar na verdade eu tive azar nas duas vezes velho antes eu consegui passar nessa caixa aqui ó do metal weather de boa eu acho que essa caixa tá travada não sei ninguém pelo menos detonou essa caixa antes show gente show 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 eu acho que alguém da minha equipe vai conseguir passar minha equipe ta mandando bem hoje gente estamos mandando bem estamos mandando bem estamos mandando bem olha só como que a entrada gente dessa parte quando a gente vai pros jatos mano é uma ponte literalmente uma ponte olha isso mano gostei dessa ponte hein será que eu vou conseguir gente passar nessa ponte também eis a questão e usar a gamer tem 2 minutos pra eu conseguir 6 kills e ele vai tentar ir de jato também humm galera vai ficar tenso hein conseguir 6 kills em 2 minutos precisa ser bom meu filho precisa ser bom mesmo hein voltei gente e a minha equipe perdeu gente a minha equipe chega no final pega o o tanque jato enfim tem muitas possibilidades de veículos e ninguém ganha véi só que é tenso pegar 6 kills em 2 minutos tem que ser bom galera é tem que ser o bicho meu filho é o bicho é o bicho é o bicho você acredita meu só jogada violenta meu só jogada rápida hoje é tão rápida galera que eu caio mano eu falei pra vocês antes que é a pior coisa a gente cair mano todo mundo da minha equipe caiu aí não dá né tiozão aí a minha equipe vai perder mané a minha equipe vai perder mané o tenso que quando a minha equipe pegou o jato antes a galera ficou toda se escondendo nossa aqui que o aero filão aqui é só aqui ó pica neguinho a muleque só vamos rapaze nossa me vinguei me vinguei a muleque a vingança nunca é plena gente matar uma envenena gente vamos em busca da vingança agora no último round onde já mandei 2 kills com o nesso com o nosso other black edition oba não é essa rapaze opa 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 é o que tô ficando doido nossa ele me escamou mané galera era o murilo aquele brother que tinha me eliminado antes eu ia conseguir me vingar dele isso é louco gente vamos lá em busca da vingança mano cruzem os dedos por mim porque agora eu preciso gente de energias positivas consegue ou não consegue Moisés opa 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 eu ralei nele gente ah não deu gente não deu não consegue né Moisés só que agora a galera vai ter 3 minutos e tem mais gente tem uma pessoa com jato e tem uma pessoa com tanque uma cilada vai acontecer gente se acredita meu será que uma cilada vai acontecer gente nessa batalha todo mundo conseguiu passar uma coisa de é uma coisa de maluco doido né gente olha isso gente eu não consegui me vingar do murilo só que e ele conseguiu me eliminar de novo gente eu acho que eu consegui 4 kills nessa batalha agora só no último round eu consegui 2 kills só eu da minha equipe que eliminou gente olha isso velho eu não acredito que ninguém da minha equipe me ajudou pô clã jogar sozinho aí é fica neguinho aí é osso neguinho jogar sozinho galera é osso neguinho gente oxi o rafael tá mergulhando que viagem é essa gente mano a gente pegou o último round do mais azarado do mundo a gente teve muito azar nesse último round quantas pessoas que conseguiram passar deixa eu ver 2 4 6 mano 6 pessoas chegaram no final da equipe inimiga mano olha a mensagem que vocês vão ver aqui olha a mensagem jogo perdedor só que eu não fico triste gente porque isso daqui me motiva pra amanhã postar pra vocês um jogo que eu vou ganhar então quem acha que eu vou vencer amanhã galera ó relaxa amanhã eu vou vencer então já quero ver todo mundo aqui embaixo ó explodindo aquele super like gente beleza e coloca aqui embaixo Lipão confio em você que aí amanhã quem sabe eu posso vencer gente certo então é isso gente um abração do mano Lipão quem é novo no canal ó se inscreve aqui embaixo botãozinho vermelho gangue inscreva-se e não perca nenhum vídeo certo um abração do mano Lipão até a próxima e fui só que antes vamos ver quantos kills que eu peguei gente pra eu ficar menos triste eu acho que eu consegui 4 kills gente mandei bem 4 kills gente dá pro gasto então é isso gente um abração do mano Lipão até a próxima e fui